Eu quero entrar no assunto da reforma, porque a explanação do ministro, me permita, ministro, foi uma explanação sobre o que o senhor acha do servidor público, mas não o que está na reforma. Eu quero discutir o que está na reforma. Isso é que importa. Porque o senhor não será ministro eternamente. E, portanto, a lei e os termos da lei determinarão o que vai acontecer depois. Então, eu preciso ir no conteúdo dessa reforma. A primeira pergunta que eu falo, a quem a reforma atinge? Essa é a primeira pergunta. Por que eu pergunto a quem a reforma atinge? Porque ela não atinge os que estão no regime diferenciado de carreira específica. Espero que o senhor tenha lido a PEC. Ela não atinge os que estão em regime diferenciado que são carreira específica, ou seja, os membros dos poderes. Esses não são tocados na PEC que o senhor enviou para cá. Esses são os setores que mais ganham do servidor público. Eles não estão na PEC. Magistrados, procuradores, promotores, deputados, defensores, advogados-gerais da União, não estão. Também não estão na PEC os militares. Os militares são esses que, segundo o levantamento do próprio Ministério da Economia, em 2020, a União desembolsou R$ 19,3 bilhões para dependentes de militares. Seu ministro, o senhor não colocou esses militares na PEC, que são os que têm, aí sim, o que vocês chamam de gasto maior. Então, veja bem, nem os magistrados, nem os promotores, nem os procuradores, nem os defensores, nem a advogados-gerais da União, nem os militares. O andar de cima, o extrato superior do funcionalismo público não está na reforma, ministro. Estou mentindo? É a primeira pergunta. A segunda, vocês estão falando que, em lei complementar, vão dizer o que é carreira típica de Estado, que também não estará na reforma, porque esta terá carreira, terá concurso, terá estabilidade e mais o que precisar. As carreiras típicas. O relator já disse que, para ele, carreira típica são aquelas exclusivas. E exclusiva para ele é os que trabalham em polícia militar, que já não está na PEC, delegados, fiscais. Então, mais uma vez, a parte de cima não está na PEC. A pergunta é isso mesmo, ministro, que o senhor queria? Retirar toda a camada e o extrato superior dos servidores dessa proposta de meio constitucional? Ou eu estou mentindo que isto esteja na PEC? Não está. Será incluída? O ministro vai mandar para cá uma outra emenda anexada, essa, para incluir o andar de cima? Ou vão ficar apenas o andar de baixo? O andar de baixo está na PEC. Quem é o andar de baixo? 57% dos servidores públicos são dos serviços municipais. Os servidores municipais estão na PEC. Os servidores estaduais, em torno de 33%. Os servidores federais, em torno de 10%. Destes que estão nos municípios, nos estados, a imensa maioria, ministro, são trabalhadores de educação, trabalhadores da saúde. São a imensa maioria. Deve chegar o quê? O Caio deve saber de cor. 60%, 70% dos servidores são da saúde e educação. Em torno disso. Estes estão na PEC. Estes estão. O setor de educação, de saúde, o andar de baixo. Aqueles que recebem até 2,5 salários mínimos estão na PEC, que V. Exª, junto com o presidente Jair Bolsonaro, enviou para cá. E serão atingidos. Ah, não serão atingidos esses, serão só os futuros. Eu vou chegar depois, se esses também não estão, porque estão também. Mas o fato é que aqui, na leitura da PEC, o andar de cima foi retirado e ficou o andar de baixo. Então, deputado Paulo Teixeira, se nós aprovarmos essa PEC, nós estaremos incluindo aqui os servidores que ganham até 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio. Mas os demais não entrarão. Eles já estão livres. O ministro já os livrou, ele pegou apenas os Barnabés. Por que só os Barnabés têm que ser atingidos? Essa é a primeira questão que eu queria levantar. Repito que os militares não estão. Inclusive, lembro que R$ 19,3 bilhões a União gastou, segundo dados do Ministério da Economia, com dependentes de militares. É muito dinheiro. Fora a reforma da Previdência, que vocês também deram um jeito de retirá-los. É isso mesmo? É para entrar só esse andar de baixo? É a primeira pergunta. Eu queria completar essa pergunta dizendo o seguinte. Ontem, a Associação dos Magistrados Brasileiros nos deu aqui alguns dados que são importantes. O Brasil tem 12,5% da população empregada no serviço público. O senhor vem aqui e insinua que nós temos muito servidor público. Mas o Brasil tem 12,5%. A Espanha, eu vou falar dos países capitalistas, não os sociais-democratas. Senão você vai dizer, ah, eles são socialistas, são malucos, são esquerdistas, acham até que a terra não é plana. Não. Eu estou falando dos capitalistas. A Espanha tem 15,3%. O Reino Unido, 16%. Os Estados Unidos têm 15,2% de servidores públicos, comparado à sua população. E a França, 21,9%. A França tem lá um viés mais social-democrático. O Brasil tem uma média de 22%, a média, desculpe, da OCDE, é de 22,6% do que é o custeio com o serviço público. O Brasil é de 20,3%. A Espanha é de 27,5%. Então vocês dizem que estamos gastando muito, vocês ouvem essa palavra gasto, né? Serviço público é gasto. Os Estados Unidos, 25%, país capitalista. O Reino Unido, 21,9%. A Rússia, 27,2%. Então dizer que os servidores públicos são os responsáveis pelo problema econômico no Brasil, também não é condizente com a verdade. Segundo, senhor ministro, eu queria perguntar ao senhor. Esta emenda constitucional, a PEC, pode não ser o que o senhor deseja, o que o senhor quer, porque o discurso que o senhor faz é outro. Mas se o senhor ler bem a PEC, o senhor vai ver que ela destrói o serviço público mesmo. E eu digo porquê e mostro, a não ser que vocês revoguem o que mandaram. Ministro, olha o artigo 37A. Eu vou ler. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados. Aqui não são privados sem fins lucrativos, não, deputado Érica Gokai. São qualquer empresa privada. Para execução do serviço público. Então, qualquer empresa privada poderá fazer um convênio de cooperação e prestar serviço público, o que está escrito aqui na PEC. Inclusive com compartilhamento de estrutura física. Pode-se pegar uma escola e compartilhar essa escola pública com a entidade privada que vai prestar o serviço. E a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Isso é, e depois isso será regulamentado em lei ordinária, deputado Birol Pinaré, em lei ordinária, que pode ser, por exemplo, uma medida provisória, uma medida provisória que venha do governo Bolsonaro e que diga, as empresas particulares receberão esses recursos, que são recursos do Fundeb, que irão na veia da escola particular, da empresa particular, ou do hospital particular, que serve também para o SUS. e a partir daí eles vão prestar o serviço e depois, se o lucro for pequeno, a medida provisória poderá dizer à lei ordinária que poderão cobrar mensalidades, como o ministro já insinuou, cobrar mensalidades de universidades. Você nem já disse isso, já insinuou que isso é uma hipótese. Ou o próprio SUS, ao invés de ser um serviço um de saúde exclusivamente gratuito, poderá cobrar também por alguma prestação de serviço. Isso poderá vir na medida provisória, que virá depois, ou lei ordinária. Esse é o artigo 37A. Ele é claro, ele é a privatização da prestação de serviço público no Brasil. Talvez o ministro esteja com saudades do Chile e do Pinochet. porque lá é assim. Lá no Chile, que serviu de modelo, para vocês falarem há muito tempo, o Chile, adolescentes, jovens, crianças, não têm escola pública gratuita. Tem, às vezes, voucher, mas não têm escola pública gratuita. Também, as famílias não têm o serviço único de saúde. O Brasil já foi assim, viu? Não tinha escola para todo mundo, não. Quando o ministro estudou no Pandiaca Lojas, que ele outro dia disse isso aqui, a minha filha também estudou lá. Mas, quando o ministro estudou, eram muito poucas as vagas que tinham lá. Só estudava os filhos mais das camadas mais elitizadas. Os pobres não estudavam. Era assim a escola pública. O que garantiu ao povo brasileiro ter acesso à escola pública, gratuita, da creche à universidade, foram os recursos carimbados, que não vão para as escolas privadas e sim para o ensino público. É isso que garantiu que nós pudéssemos ampliar a oferta de vagas nas escolas públicas brasileiras. E foi a mesma coisa que aconteceu com o SUS. Então, aqui nós vamos para o caminho de privatizar, de não ter escolas para todos, da creche à universidade, não ter sistema de saúde público e gratuito, porque poderá também ir para a iniciativa privada, e não teremos depois, se dependesse do ministro, para o PEC que ele mandou para cá, que nós modificamos da previdência, se quer a previdência pública, porque ela também seria privatizada. Então, é um sistema de privatização do serviço público brasileiro que está na lógica do governo, infelizmente, mas é a pura realidade, e eu coloco aqui com o artigo 37A, ou então o relator retira esse artigo, para que não sobre dúvidas, de que nós não vamos privatizar o serviço público brasileiro. Depois, ministro, vocês dizem, ah, isso não tem nada a ver com o atual servidor. Claro que tem. Olha o parágrafo 20 do artigo 37. Olha que pérola. Presidente e relator, cuidado com as pegadinhas, viu, que tem nesta PEC. Parágrafo 20, artigo 37. Olha só, deputada Alice. É vedada a redução da jornada e da remuneração para cargos de tipo de Estado. Os cargos de tipo de Estado, é vedada a redução da jornada. Parágrafo 20. Mas para os demais, não. Para as professoras, para o que estão no SUS, para esses, poderá haver redução da jornada. Ou então retira esse parágrafo 20. Lembrando que já veio uma PEC para o Senado que propunha cortar, enviada pelo governo Bolsonaro, 25% da jornada e 25% do salário. Não foi à frente porque o Senado cortou isso lá. Mas ela volta aqui. Então o que eu quero saber, vocês vão retirar esse artigo 20, porque senão não digam que não estão atingindo os atuais servidores. Outro ponto que atinge os atuais servidores. Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, ministro. Se for para fazer uma avaliação e retirar o mau servidor, que é esse discurso que se faz, pega o que já tem na Constituição e faz uma lei complementar. Para que está alterando isso? Para demitir em massa? Claro que é para demitir em massa, concomitante com o artigo 37-A, que permite a contratação por diversas formas, inclusive com a iniciativa privada. E esses serão substituídos depois de demitidos por servidores que não terão a estabilidade, e além de não ter estabilidade, serão contratados por formas completamente precarizadas no serviço público é o que vem depois. Então, esta PEC, ela tem uma lógica. É a lógica da privatização dos serviços públicos, ela é a lógica da terceirização e da precarização da mão de obra de trabalho. Esses servidores públicos não terão estabilidade, mas eles não têm CLT também, não. E aqui não se estabelece que eles têm o CLT. Então, eles serão uma categoria pior de trabalhadores, completamente à margem das conquistas que nós tivemos durante tanto tempo. É isso que fazem com o servidor público. Esta PEC, o lugar dela, presidente, eu já disse uma vez e repito que eu queria que o ministro escutasse, ela era ser retirada, ministro. Vocês tinham que retirar essa PEC, pelo menos discutir que vocês não fizeram com ninguém, com nenhum sindicato, com ninguém. Vocês criminalizam os sindicatos e as entidades como se elas não tivessem contribuição a dar no Brasil. Deputado Rui Falcão, se pedir ao capeta para ele incluir coisas no interior desta PEC que prejudique mais o serviço público e o servidor brasileiro, o capeta dirá, eu não consigo fazer. O governo Bolsonaro já colocou todas as maldades dentro desse saco. Então, senhor presidente, tem que retirar essa PEC. Ela é uma maldade absurda contra, não os servidores, mas o serviço público brasileiro que será privatizado. Obrigado, deputado Rogério Corrêa. Com a palavra agora, como líder e oradora, por até oito minutos, deputada Alice Portugal. Presidente, obrigada, presidente. Senhor ministro, primeiro dizer que, de fato, é importante a sua presença nessa reunião. Não obstante, nós saibamos que, infelizmente, nas abordagens anteriores, nós não conseguimos verificar não me importe. Não me importe.